E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra, galera, e olha isso, olha essas imagens aí, é um vídeo que eles postaram lá na página deles do Facebook lá galera, é o seguinte, o jogo em primeira pessoa, eu achei maneiro, mas ao mesmo tempo tá meio zoado, entendeu? O gráfico ali, porra, tá com a qualidade muito ruim, não tá aparecendo aquele gráfico top que a gente vê em terceira pessoa, mas é um projeto aí, eles estão trabalhando em cima, com certeza vai melhorar, olha essa caixa aí, olha esse, como é que tinha o zumbi de perto aí galera, o que eu prefiro em terceira pessoa, beleza? Mas dessa forma aí, no multiplayer, é muito interessante, porque você vê o mapa mais aberto, entendeu? Você consegue ver o inimigo mais distante, e já na terceira pessoa, o mapa fica meio curto, né? Então você não tem um visual legal, entendeu? Igual aparece o boot lá pra vocês lá, e o boot vem e te fuzila, e você não sabe nem que é o boot que tá te fuzilando. Bem provável deles colocarem essa opção, você escolher dentro do jogo um botãozinho ali, pra você apertar ali, terceira pessoa, primeira pessoa, eu acredito que eles estão pensando nisso, uma vez eu mandei um e-mail pra eles também, pedindo pra colocar o jogo em primeira pessoa, né? Que seria muito top, porque já tem jogos de sobrevivência pra Android, em primeira e terceira pessoa, beleza galera? Então, repara aí ó, cara, é muito top mesmo, cara, muito top, zumbi vem de perto, que assim, caraca, muito irado, cara, muito irado, olha isso, só na testa, caraca, aí vem, na porrada mesmo, vem aquele zumbi verdinho ali, dá um mijadão no zumbi ali, né? Fez aquela zoaçãozinha, olha essa árvorezinha aí galera, então, então, se você for reparar, ficou meio zoado, mas, eles ainda estão trabalhando em cima do projeto, isso daí deve vir mais lá na frente, E eu tô com a voz fodida ainda galera, não me recuperei ainda, tá? Carne de pescoço aqui, galera, gostaria de pedir muito, muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando o canal, tá se inscrevendo, beleza? Fica ligado aí, que você pode aparecer na capa também, deixa a mensagem maneira lá pro Tubarão lá, que eu vou tá olhando e vou tá colocando o nome de vocês aí, entendeu? Cara, eu vou tentar não repetir nomes, mas pode acontecer de mais na frente, quando tiver várias capas com o nome dos inscritos, eu repeti, valeu galera? Mas é isso daí, eu também peço que vocês se inscrevam no canal, deixem a meta de like aí, de like, de 700 likes, aí sei que vocês podem, beleza? Dá essa moral aí galera, e vamos fazer o seguinte, vamos participar da gameplayzinha, mas antes eu gostei que vocês dessem por lá no canal do meu camarada Henry, beleza? O link vai tá na descrição, aí dá essa moral pro camarada, e vamos fazer a nossa gameplay aqui, em busca da bauxita, beleza? Esse vídeo das 15h às 18h, galera, não esquece, 15h e 18h, vídeo todo dia no canal, a programação é essa e eu conto com a sua ajuda, porque o YouTube não está notificando vocês, então se não receber notificação, lembra, bota o relógio pra despertar, beleza? Bota o telefone pra despertar aí, ó, 15h e 18h tem vídeo do Tubarão, valeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar bauxita, então vamos entrar aqui na pedreira nível 3, né galera? Só aqui que eu encontro bauxita, e vamos ver, vamos ver, primeiro vou matar todos os zumbis, entendeu? Se não vier o Big, claro, e vou meter o pé galera, e vou meter o pé, já veio esse cara aqui, ó, já, porra, isso é sacanagem, né cara? O jogo prejudica, entrei na parada aqui, e já veio a porcaria do zumbi cuspindo em mim, cara, pra atrasar meu objetivo aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, Já peguei as pedras aí pra gente poder fazer a nossa, lá de novo, deu mole, beleza, show, mais uma, agora esse gordão aí galera, esse gordão aí, já tem que sapecar logo ele aí, ó, Vamos lá, vamos sapecando ele e ficando na atividade aí, ó, é, é, moleque, show, já arrancamos o cucurucu dele, vamos comer uma paradinha aqui, beleza, já estamos com 100% ali, Vamos comer mais uma aqui, beleza, show de bola, já veio outro gordão, já sapeca ele logo aqui, ó, o bom é que vem os gordão logo agora, e não vem junto com os verdinhos, Ah, e dei mole aí galera, não vem junto com os verdinhos, agora consegui sair de boa, e vamos arrancar o cucurucu dele, aqui a gente só arranca a cabeça e explode o coração, Porque aqui a gente é sinistrão mesmo galera, eu não quero essa porcaria de corda, eu quero esse pano aqui, cara, esse pano velho aqui, beleza, pega a pedra, ó, 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 toma, toma, beleza, já arranquei o cucurucu dele aí, Toma um bonito aqui na fita galera, tomara que não venha, vamos comer aí, tomara que não venha logo o big aqui, não venha o big que a gente vai estraçalhar, beleza, arranquei aqui, caraca, Bota um automático aqui galera, bota um automático aqui, beleza, show, essa arma dele aqui tira muito sangue cara, que isso, que safado mano, vamos comer aqui ó, beleza, ficar full aqui, show ó, vamos, Amor, rapaz, ficou cheinha aqui hein galera, ficou cheinha, beleza, vamos pegar tudo aqui, que depois a gente precisa, conforme foi zerando, a gente vai precisando, opa, Vem um gigantão ali, é o big, não, não é o big não, esse é o de 300, galera, eu fiz um vídeo top aí pra vocês aí, de como subir XP, valeu, fica na atividade aí, dá uma olhada aí, no canal, entendeu, Fiquei full, usei a estratégia de reforço, opa, cartãozinho de beleza, usei a estratégia de reforço galera, caraca, sacanagem galera, não, quase que eu morro, Morro, mas tá maneiro galera, tá maneiro, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos buscar aquelas, aqueles caixotes né galera, vamos ter que buscar os caixotes, que a gente faz gameplay, vou buscar os caixotes aqui na, na pedreira nível 2, vamos aqui rapidão, Um rapidão aqui, que aqui a gente é carne de pescoça né, quase que eu morro galera, pô, tava bem pra caraca ali, tava bonito ali, mas eu tô me preparando galera, tô, tô juntando as armas aí pra poder pegar aquele candango lá, pra gente poder ficar bonito na fita né galera, porra, preciso sapecar ele né, Vamos lá, vamos lá, vamos pegar essa parada aqui galera, inventário lotado, vamos jogar essa calça aqui fora, que a minha calça tá, vamos colocar ela aqui, vou jogar a minha fora, beleza, vou jogar essa lata aqui fora, tá maneiro, tá maneiro, opa, tem preciso de chapéu galera, preciso de um chapéuzinho, beleza, show, tomo bonito na fita, vai estourar né galera, vai estourar o meu, a minha espada aqui ó galera, vai estourar ela, mas a gente vai pegar logo aqui, esse zumbi aqui, vacilão aqui, de 40 aqui, já sapeca logo ele ó, show, Pega a comida aí ó, beleza, já veio ele ó, toma uma, duas, três, eu gosto assim mano, eu gosto assim, tem um zumbi ali ó, na caixa ali, vamos pegar aquele zumbi da caixa, vamos pegar esse outro aqui ó, vamos pegar esse aqui ó, esse aqui ó, a gente tem que pegar esse aqui ó, não, vamos fazer esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, de 80 beleza ó, arranquei o cucurucu dele, despistei bonito ali ó galera, vamos pegar esse outro aqui, esse vacilão aqui ó, 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 show, já arranquei o cucurucu dele, cara, que que eu corri cara, porra, não sei porque que correu cara, se não tava no automático, isso que eu fico bolado, mas tá maneiro, vamos lá, vamos pegar esse outro ali ó, vamos pegar esse outro ali, agacha aí, já viu a gente cara, que brincadeira é essa rapaz, como é que o zumbi enxerga, a gente quebrou a nossa arma aqui, beleza, vamos com o facãozão aqui, facão é bom cara, que a gente fabrica né galera, a gente fabrica o facão, e vai de boa, beleza, tem dois, rapaz, serviu aonde foi a cabeça do figura, malandro, que top galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, conto muito com o apoio de vocês aí, beleza, vou comer essa carne aqui, vou deixar as paradas aqui, depois eu pego tudo que tem aqui direito, vamos pegar esse outro cachote aqui, vou pegar logo o grandão lá galera, vou pegar logo o grandão lá, vou pegar esse aqui por trás aqui, que é o lobo mau, o lobo mau é chato, o lobo é chato, beleza, show, abaixa aqui ó, vamos pegar a carne dele, vamos pegar a carne dele aqui, que a carne dele é top, beleza, vamos pegar aqui essa fruta aqui, pra gente ficar full aqui ó, uma abaixadinha aqui, vamos pegar logo esse otário por trás aí ó, 240 aqui, vamos ver quanto a gente vai tirar, ô moleque, 90, foi isso mesmo, beleza, show, caraca ali, quase que eu chuto a cabeça dele, tentei correr pra dar um bico galera, mas não deu, relógio aqui de boa, show, estamos triturando geral hein, vamos nesse outro cachote aqui galera, vamos nesse outro cachote aqui, na verdade é a mochila né, vamos ver a mala aqui que tem na mala aqui pra gente galera, vamos ver, outro bastão, rapaz, roda, tá maneiro, comida aqui, comida, o bastãozão, acho que eu vou botar o bastão aqui pra bater nele hein galera, acho que eu vou botar o bastão aqui pra bater nele, não vou usar a faca não, porque aqui é muito fácil, essa pedreira aqui é muito fácil, vamos ver que tem pra gente aí, corda, eu não quero, beleza, vamos comer a fruta aqui ó, come 3 completa 100%, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui ó, vamos pegar ele aqui que a gente já magoa ele bonito aqui, sei que vai vir outro ali, beleza, show, e esse, isso aí ó, rapaz, veio tóxico aqui, ih moleque, que é isso hein, que é isso hein, beleza, 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 já matamos aqui, vamos matar outro aqui, ele vai tirar pouquinha vida da gente, a gente já come uma paradinha aí, pra ficar top, ó, 100% aí ó, show, 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 come aí beleza, fechou aqui, vamos ver o que tem pra gente aqui, não tem nada, vamos ver se aqui não tem, cara, eu quero pano galera, eu quero pano, não vem pano, vamos abaixar aqui, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui ó, esse aqui é de 80, beleza, vai acabar o nosso bastão aqui, vamos ver se a gente consegue matar ele aqui antes de acabar, já destruímos ele, destruímos ele, boa, agora vamos no caixote aqui galera, já abrimos vários caixotes aqui, vamos ver se, se não tem nada aqui ó, não tem nada, vamos beber uma água aqui, beleza, show de bola, ah, veio o lobo aqui ó galera, veio o lobo, vou pegar todo mundo aqui, quebrou, quebrou na hora H, beleza, come a parada, vamos colocar outro bastão aqui galera, tem que economizar a arma né galera, tem que usar a arma na hora certa, beleza, vamos lá, vamos que vamos galera, vamos que vamos, come a fruta aí, a gente precisa de camisa galera, a gente precisa de camisa aqui, vamos equipar com essa daqui ó, a calça já tá indo pro belelé, o chapéu também, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais um rezumbi aqui, tem outra aqui ó, uma agachada aqui por trás aqui ó, ó galera, a atividade ó, tá vendo ó, soltei, agora vou pressionar ele vai sozinho, entendeu, ó, que banho é esse cara, que banho é nas pernas, cartão A, beleza, eu não sei pra que tanto cartão, podia trocar de outra forma, trocar esses cartões aqui, e vamos lá, vamos lá, vamos pegar essa parada aqui ó, show, olha isso, beleza galera, fui pra pegar a bauxita, não consegui infelizmente, Ih rapaz, que zumbi é esse rapaz, até, até um celular no zumbi cara, vamos pegar essa lata aqui, vamos no lugar da lata do celular, que tá no zumbi cara, no zumbi é complicado, vamos matar todos os zumbis aqui junto com vocês aqui, valeu, porque os cachotes nós já pegamos, porradão, parte ali no meio, pega aí essa parada aí, vamos comer logo essa carne aqui pra ficar 100%, e ela tá me mordendo aqui, eu tô de bobeira cara, não tô vendo, como é que pode isso, vamos lá, vamos comer, beleza, show, pega ele por trás, seu otário aí, de 40, uma paulada só, ele vai voar longe ó, Ih moleque, toma, toma, tá, dei mole galera, dei mole, show, quebra as pernas dele que, ah moleque, paninho 3, esse aqui tem alguma coisa que tem não, vamos lá, cachadão, beleza, show, galera, lembrando, programação no canal hein galera, é, às 15 horas e às 18 horas, deixa o relógio de vocês aí, marcando esse horário aí, pô, pra vir no canal, valeu, conto com o apoio de todo mundo, falou, Porque o YouTube não está notificando, cara, o YouTube não tá ajudando o tubarão, então conto com o apoio de vocês, valeu, olha isso galera, vai vir logo aquele gigantão ali, porque tem uma mala ali, beleza, show, vou trocar aqui pelo facão, vou trocar pelo facão, porque o facão a gente tem que pegar logo eles aí, show, beleza, beleza, agora foca no gigante ali, vamos lá, fica na atividade aí galera, que eu perdi muito sangue aqui, beleza, show, mais 3zinha aí, a gente detona ele, arrancamos o cucurucu dele bonito aqui ó, caraca, não quero corda cara, Não quero corda, mas beleza, vamos lá, vamos pegar essa fruta aqui, que a gente come a fruta aqui e já, já fica full, beleza, fullzaço, vamos ver esse baú aqui, vamos ver se, já abrimos aqui? Não, não abrimos não galera, porra, veio bastante caixa, se não me engano, veio 4 né, vamos ver aí, vamos ver aí, show, show de bola, não tem muita coisa boa, então galera, vou fazer o seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui, infelizmente eu não consegui farmar bauxita, porque veio aquele zumbi gigante lá, cara, aquele lá, vim só pra ir prejudicar a gente, acho que aquilo nem é zumbi, aquela porra mano, não sei que parar daquele bicho não, deixa no comentário aí vocês, O que vocês acham que bicho é aquele lá galera, deixa aí porque eu não sei que porcaria é aquela não, valeu, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, foi!